Música Mais de 60% dos cartões do auxílio estadual já foram entregues no Amazonas Além da capital, o benefício já chegou a 34 municípios do interior Já o Simara é autônoma, com filhos pequenos para criar Ela diz que o benefício vai ajudar muito no dia a dia da família Vai beneficiar pela forma de poder complementar em algumas coisas que faltam em casa No momento eu não estou trabalhando, eu trabalho assim, por conta própria Tenho filhos, pode me ajudar a auxiliar a comprar um gás A auxiliar a interar alguma coisa em casa 63% dos cartões do auxílio estadual permanente já foram entregues em Manaus E em mais 34 municípios Na capital, mais de 190 mil famílias já estão utilizando o benefício No interior, quase 60 mil auxílios já foram distribuídos Ou seja, 41,36% do total previsto para os municípios Nós estamos dentro do nosso cronograma de entrega desses cartões No estado todo, a gente já entregou algo em torno de 190 mil cartões Nós temos um cronograma de entregas em todo o interior do estado Já entregamos algo em torno de 63% Então a gente está dentro da nossa meta Que é entregar todos os cartões até o dia 15 de dezembro Mesmo com o avanço das entregas dos cartões Ainda existe um quantitativo de 28 mil pessoas Que não foram receber o benefício Para alcançar esse público vai ser realizado um trabalho de busca ativa É destinado para aquelas pessoas em condição de pobreza E também em extrema pobreza São aquelas pessoas que fazem parte do Cade Único É importante que todos, se tiverem a possibilidade, entrem lá no site Ou então venham aqui nesse espaço Para saber se foram ou não contempladas A retirada do benefício agora está concentrada apenas No centro de convivência da família Padre Pedro Vinola No bairro Cidade Nova Das 8 horas da manhã até às 5 da tarde Nós tínhamos nove pontos de entregas aqui em Manaus A gente está deixando só esse ponto aqui como referência E as pessoas também podem entrar no site auxilioestadual.am.gov.br Thaís Magalhães para o Sistema de Comunicação Encontro das Águas